Esta apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Por favor, mantenha os vídeos e áudios desligados. Caso não deseje desligar, por favor, automaticamente concordem com a divulgação pública da sua manifestação. Boa tarde a todos, com o grande prazer que a gente tem hoje conosco aqui no Colóquio do IFGW, o Carlos Orsi. O Carlos é jornalista formado pela ECA, o USP. Ele é editor da revista Questão de Ciência, fundador do Instituto Questão de Ciência, autor de vários livros de divulgação científica, o livro de Milagres, Pura Percaretagem, Livro da Astrologia e Ciência do Cotidiano, em parceria com a doutora Natália Pasternak, que esse livro, esse último, a Ciência do Cotidiano, ganhou o prestigioso Prêmio Jabuti em 2021, como o melhor livro de ciências. Ele manteve uma coluna especial aqui no Jornal da Unicamp, a coluna Telescópio. Por quanto tempo, Carlos, foi essa coluna? Eu acho que de 2012 a 2017, ou 2013 a 2017, alguma coisa assim. Bastante tempo, né? E também colunista da revista Galileu e da Skeptik, na Inglaterra. Muito obrigada por aceitar tão gentilmente nosso convite. Por favor. Bom, eu... Eu vou fechar meu vídeo, acho que aí fica mais fácil, tá? Legal. Aí fica tudo... Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado pelo convite, para participar do colóquio. E eu, assim, quando eu recebi o convite do colóquio, eu fiquei meio intrigado, porque eu ouvia a descrição do colóquio, era para os palestrantes, para os apresentadores falarem sobre a sua pesquisa. E eu sou jornalista, eu não tenho exatamente uma carreira em pesquisa, embora eu tenha três artigos publicados com peer review. E eu fui pensar, qual é a minha pesquisa? E eu me toquei que esses três artigos, todos eles lidam com a questão da desinformação e, em maior profundidade, com a questão das ideias ruins, das crenças falsas. Por que essas coisas existem, por que as pessoas caem nisso? E eu acho que talvez a questão mais intrigante de todas, por que essas coisas sobrevivem? Eu vou começar a compartilhar a minha apresentação aqui com vocês, espero que dê certo. Vamos lá. Pronto, acho que está na tela de vocês, né? Creio que está... Está sim, está tudo certinho. Bom, então, a persistência do erro. Por que ideias falsas, ideias demonstravelmente falsas? Eu não estou falando de ideias que são falsas e a gente descobre décadas, séculos depois que ela era falsa. Ideias demonstravelmente falsas, que a gente sabe que há razões suficientes para declará-las falsas, mas perduram, perduram por anos, por décadas, por séculos, influenciam eleições, influenciam o rumo de civilizações, etc, etc. À primeira vista, isso parece meio contra-intuitivo, porque, afinal de contas, a gente tem essa ideia de que o ser humano é um animal racional e que o cérebro humano, a mente humana, evoluiu para entender o mundo, para descobrir a verdade. E, afinal de contas, se isso fosse verdadeiro, se realmente houvesse essa meta evolucionária, ou essa pressão evolucionária, a evolução não tem metas. A evolução exerce pressões que agem sobre características que surgem ao acaso, etc. Mas, se a pressão principal da evolução fosse para que a gente descobrisse a verdade, por que ideias ruins sobrevivem? O problema é que a pressão evolucionária... A pressão evolucionária básica não é exatamente para a verdade. A pressão fundamental da evolução é para a sobrevivência e reprodução. Você tem que viver o suficiente para deixar descendentes viáveis. Isso é passar pela peneira da seleção natural. E o ser humano é um animal social. A gente vive em comunidades, como alguns autores já brincaram. Então, talvez mais importante do que saber como caçar um mamute, pensando nos nossos ancestrais estereotípicos, seria mais importante saber convencer o cara que sabe caçar um mamute a dividir a comida com você. Então, cooperação e conseguir que os outros cooperem com você, conseguir a boa vontade dos outros, talvez seja uma pressão mais forte para conseguir sobrevivência e reprodução, do que manter crenças verdadeiras. E, claro, reforçar e manter firmes os laços do grupo, porque um grupo coeso, um grupo onde as pessoas se defendem, se protegem entre si, tende a ter mais sucesso no longo prazo do que grupos onde todo mundo briga, todo mundo se odeia e assim por diante. Então, o que a gente tira disso é que crenças, ideias, podem ser vistas como tendo uma função no sobrevivência da espécie, mas essa função não é necessariamente transmitir informações corretas. Essas funções também incluem dar sentido ao mundo, quer dizer, ajudar as pessoas a verem alguma lógica no que está acontecendo, mesmo que seja uma lógica falsa, aliviar medos e tensões, porque, afinal de contas, o ambiente, tanto os nossos antepassados como o nosso hoje, é cheio de incertezas, então, crenças que permitem reduzir as incertezas, reduzir o estresse, elas estão cumprindo uma função, mesmo que elas sejam falsas, e, claro, manter a conformidade, manter a coesão do grupo. Por exemplo, explicar por que esse cara tem muito mais dinheiro do que eu. Qual é a razão disso? Surgem crenças que explicam essas coisas, desigualdade social, por que existe um rei, por que existe um camponês, e assim por diante. Então, as crenças e ideias têm funções que vão além do que simplesmente transmitir informação correta. E quando a gente analisa por que as ideias ruins e as crenças falsas sobrevivem por tanto tempo, a gente tem que levar em conta que elas podem estar desempenhando essas funções que são diferentes, ou não são necessariamente exclusivas, excludentes. Uma crença pode, além de transmitir informação correta, ajudar a dar sentido ao mundo, aliviar menos intenções, e manter a coesão social, mas se ela não transmitir informação correta, mas desempenhar muito bem alguma dessas outras funções, ela tem uma boa chance de se manter. E, claro, além dessas funções, digamos assim, coletivas mais sociais das crenças, nós, como indivíduos, temos motivações individuais para aderir a certas crenças e rejeitar outras. Essas motivações individuais são... Isso é algo que eu peguei do trabalho do psicólogo Van Linden, que acabou de publicar um livro fantástico, eu vou falar sobre ele quando eu chegar nas minhas referências no fim da apresentação, mas ele faz essa escala de... As motivações que levam as pessoas a aderir a certas crenças e a buscar crenças, na verdade. Então, uma crença pode ser buscada, pode ser sustentada porque ela é percebida como factualmente correta ou porque ela é emocionalmente correta, quer dizer, ela diz o que a gente quer ouvir, ela traz conforto, ela casa com os nossos preconceitos, com as nossas preferências, etc. E ou ela pode ser politicamente correta, e politicamente correto aqui não é politicamente correto no sentido geral, no sentido usual, de, ah, porque é uma crença de esquerda, etc. Não, todo grupo, toda tribo tem o seu politicamente correto. Existe o politicamente correto da extrema-direita, existe o politicamente correto da extrema-esquerda, existe o politicamente correto do centro. São aquelas crenças que são vistas como socialmente aceitáveis ou socialmente desejáveis no grupo ao qual a gente pertence, na sociedade que a gente vive, entre os nossos amigos, etc. E essas três motivações, elas vivem em tensão na nossa cabeça. A gente pode se sentir mais atraído por algo que talvez não seja tão factualmente correto, mas parece muito emocionalmente correto, ou ser levado a descartar algo que é factualmente correto porque é politicamente correto dentro do nosso grupo. ou, enfim, é como se fosse um, estou falando de um instituto de física, é como se fossem vetores que se somam de formas diferentes, dependendo da pessoa, dependendo da situação, dependendo do contexto. Isso é algo que eu vou falar um pouco mais para frente. Esse jogo de forças, ele é extremamente vulnerável e sensível a contexto. Bom, e tendo falado sobre essas motivações individuais, agora talvez vocês estejam se perguntando qual é o papel da evidência nisso tudo. Quer dizer, o quê? As pessoas têm motivações e elas acreditam nisso ou naquilo porque elas gostam, porque elas querem, porque elas sentem confortáveis, porque o grupo cobra isso delas. Mas e quando a evidência muda? Quando a evidência chega? Quando a pessoa é confrontada com o fato bruto de que uma crença que ela considera emocionalmente correta ou politicamente correta realmente não é factualmente correta, não dá mais para brigar com aquilo, não dá para discutir o que acontece? Como essas coisas... Como isso afeta o jogo de forças? Como que essas motivações e as funções das crenças reagem ao impacto de evidência que pode ser contrária a uma crença muito querida, etc. Como que surge esse equilíbrio? Bom, os psicólogos falam de um fenômeno chamado dissonância cognitiva, que é o desconforto emocional, o mal-estar de perceber que uma crença que a gente tem vai de encontro, se choca com a evidência. E a reação, a solução para esse desconforto passa por uma de quatro estratégias possíveis. Um é revisar a crença, quem está familiarizado com o teorema de Bayes, aquela coisa dos priors e posteriors, etc. Você atualiza, você revisa a sua crença a partir da nova evidência, ok, isso é bobagem, o que eu acreditava era bobagem, dada essa evidência, então agora eu parei de acreditar, que é como a gente espera que a ciência funcione, mas a ciência é um sub-espaço muito específico do universo das crenças e das ideias. A gente também tem a opção de ignorar a evidência, fingir que não viu, rejeitar a evidência, que é inventar desculpas para dizer que essa evidência na verdade não diz o que ela diz, ou que ela é irrelevante para esse caso, ou distorcer a evidência, que é pegar a evidência, dar uma cambalhota nela e dizer que ela na verdade apoia o nosso antigo ponto de vista. Quando acontece a distorção, eu vou me concentrar nesse mecanismo específico de distorção a partir de agora, quando acontece a distorção, ela geralmente se vale de uma de três fenômenos ou mecanismos. Esses mecanismos são o raciocínio motivado, que é basicamente se a pessoa mobiliza os recursos cognitivos que ela tem, sua capacidade de raciocínio, o conhecimento acumulado, sua lábia, sua capacidade retórica, para distorcer a evidência, achar desculpas, tentar mostrar que a evidência não diz exatamente, realmente não desmente as crenças dela. O chamado efeito rebote, ou efeito tiro pela culatra, que, para quem trabalha com comunicação de ciência, especificamente, esse efeito rebote foi uma preocupação muito séria alguns anos atrás, que é um fenômeno que alguns estudos de psicologia e sociais mostraram que é possível, que é, a pessoa, quando confrontada com evidência que contraria suas crenças pré-existentes, ela pode simplesmente se radicalizar, quer dizer, ela firma o pé ainda mais na, a partir do instante que ela recebe uma prova de que o que ela acredita é bobagem, ela não abandona a bobagem, na verdade, ela firma o pé ainda, ela acredita apesar da evidência, ela faz um, uma aposta de fé muito forte, e isso gerou uma certa depressão na comunidade de comunicação de ciência, porque isso meio que dava a impressão, esses estudos que sugeriam que esse efeito existe, eles davam a impressão de que, ok, estamos perdendo tempo aqui, porque não importa o que a gente fale, a gente só vai fazer as pessoas afundarem cada vez mais, e o terceiro mecanismo é a ideação conspiratória, que a pessoa mergulha numa teira de conspiração, essa evidência foram eles que colocaram aí, o fato de haver gente produzindo evidência dizendo que a minha crença é errada, é prova de que a minha crença é verdadeira, porque, se não, eles não estariam tendo o trabalho de fazer isso, etc, etc. E, bom, isso, essas três mecanismos, eles foram detectados em estudos um pouco antigos, coisa do início da década passada, e a boa notícia que os estudos mais recentes mostram é que esses três fenômenos são muito menos frequentes do que se imaginava quando aqueles primeiros estudos foram feitos. Eles existem, eles estão por aí, mas eles são muito menos frequentes, eles atingem um número muito pequeno de pessoas, na verdade, uma proporção muito pequena é a da população, a maioria das pessoas parece ser, digamos assim, ter uma abordagem racional de evidência, você mostra a evidência de que elas estão erradas, elas percebem que estão erradas, por incrível que pareça, e esses fenômenos reativos, esses mecanismos de distorção, eles são mais ou menos intensos, são ativados ou desativados, muito dependendo do contexto. Essa é boa notícia. Mas tem más notícias também. A principal má notícia é a lei dos grandes números, e vocês provavelmente já estão familiarizados, a questão é, é uma minoria de pessoas que cai nisso, na trilha da conspiração, que, no efeito, tiram pela culatra, na ideação conspiratória, é uma proporção pequena de pessoas, mas uma proporção pequena de bilhões ainda é muita gente. E uma minoria de alguns poucos milhões é um fenômeno social preocupante. Poucos milhões decidem eleições, poucos milhões decidem plebiscitos, poucos milhões fazem passar projetos de lei. então o fato de os mecanismos de distorção da evidência serem empregados por uma minoria é uma boa notícia por um lado, mas por outro essas minorias, mesmo sendo minorias, elas podem ser extremamente influentes na sociedade e podem causar muitos, muitos danos. A segunda má notícia é que a adesão aos mecanismos de distorção da evidência são estimulados por polarização. Quanto mais polarizadas as pessoas estão, mais elas apelam para esses mecanismos. E a terceira manhã é que existem redes sociais, que são máquinas de polarização. Isso é outra coisa que também a pesquisa em psicologia e sociologia das redes vem avançando nos últimos anos. Inicialmente havia essa questão ovo e galinha. as redes sociais elas evidenciam a polarização ou elas causam polarização? Elas são diagnóstico ou elas são causa? E infelizmente a conclusão a que estudos cada vez mais recentes estão cada vez chegando e convergindo é que elas começam diagnosticando quando elas surgem ok, elas mostram algumas divisões sociais, mas com o passar do tempo elas agravam essas divisões, elas aumentam a polarização e elas criam, permitem que surjam novas polarizações. Esse material, essa manchete e esse pequeno parágrafo que está aí sobreposto ao slide é uma matéria do Gizmodo sobre o resultado de um estudo que mostra que é o melhor jeito de conseguir um grande engajamento numa rede social é ser um, traduzindo literalmente, um escroto do contra. As redes sociais, por que elas agravam polarização? Por que elas agravam divisão? Porque elas recompensam quem se comporta dessa forma, elas estimulam esse tipo de contra, elas incentivam esse tipo de comportamento. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, as manifestações oficiais do Facebook sobre polarização social, eles vão dizer imagina, a gente não causa nada disso, as pessoas se polarizam porque elas querem, nós apenas refletimos o que já existe na sociedade e eles dizem radicalização é bad for business, radicalização é ruim para os nossos negócios, nós não gostamos quando as pessoas se radicalizam. O fato é que estudos feitos por pesquisadores independentes, que não são financiados diretamente pelas redes sociais, têm mostrado o contrário, radicalização é good for business, as pessoas radicalizadas e hostis e bravas e brigando e se odiando é bom para os negócios deles, não porque eles sejam malvados, mas porque esse tipo de situação aumenta o engajamento, aumenta o tempo online, que são as métricas pelas quais essas redes ganham dinheiro. Então, o ódio e a polarização infelizmente são bons para os negócios dessas empresas e quando elas dizem que elas estão tomando medidas para reduzir o discurso de ódio e para reduzir a polarização e reduzir as câmaras de eco, que são aqueles grupos, quando se forma um grupo de pessoas que só conversam entre si e que vai se radicalizando cada vez mais, esse tipo de discurso tem que ser recebido com algum ceticismo, eles podem fazer isso reagindo à pressão externa, mas o fato é que essa situação de polarização, de raiva, de ódio, é economicamente boa para eles a despedir de dizerem que não é. Então, ok, já que vivemos nessa situação horrível, o que dá para fazer a respeito? Já que estamos nessa situação em que as más notícias sobre a prevalência de ideias ruins parecem estar ganhando, se tornando cada vez mais urgentes e atingindo cada vez mais gente, o que dá para fazer? Felizmente, as mesmas pessoas que estão pesquisando o impacto das redes, etc, elas também pesquisam estratégias de despolarização, de combate à desinformação, etc, e tal. O que a gente tem da melhor pesquisa sobre isso hoje em dia, sugere que essas são as melhores estratégias. Pre-banking é o que o pessoal já chama de vacinação informacional ou imunização informacional, que é apresentar, dá um jeito de apresentar para o público as ferramentas, as armas que são usadas para estimular desinformação e discurso de ódio, porque isso é algo que não está nessa apresentação, mas existe uma literatura, uma boa literatura a respeito. Os disseminadores de desinformação, eles usam algumas estratégias comuns, não importa muito se é negação do aquecimento global, negação da eficácia das vacinas, terraplanismo, o que quer que seja, as estratégias retóricas e os erros lógicos são, e a desonestidade intelectual e as táticas de persuasão são muito parecidas, e existe alguma pesquisa que sugere que familiarizar o público com essas táticas, essas estratégias, essas ferramentas é uma forma de preparar as pessoas para perceberem que elas estão sendo expostas à desinformação e dar alguma resistência, por isso que a pessoa fala, existe uma metáfora com o sistema imune, quer dizer, dá às pessoas uma certa imunidade, uma resistência, à desinformação que chega até elas. Uma outra estratégia chamada correção neutra, que é como a polarização estimula o uso dos mecanismos de distorção da evidência, tentar apresentar evidência de uma forma neutra, não dizer, ah, seu idiota, você está errado, fazer, a pessoa, ah, aquecimento global é besteira, em vez de você falar, não, cara, larga a mão de ser besta, larga a mão de ser fascista, larga a mão de ser, sei lá, o fantoche da indústria do petróleo, apresentar, falar, ah, mas não é, veja bem, olha como a temperatura subiu e veja, leia aqui como a concentração de CO2 tem aumentado e etc, quer dizer, quando confrontado com alguém que está defendendo uma informação falsa, tentar, se for fazer uma correção, tentar fazer uma correção de forma neutra. Um parênteses aqui, é que outra coisa que o Van Sanden também diz, que ele chama do paradoxo da discriminação, que é difícil discriminar entre quem é entre as pessoas que propagam desinformação, quem é o inocente, que é a pessoa que está propagando aquilo porque ela não sabe que aquilo é desinformação, aquilo chegou nela, ela acreditou e ela está passando para frente, e quem é realmente o promotor de desinformação, o cara que está realmente investido naquilo que depois até sabe que está mentindo, mas está na cara dura etc. Esse segundo grupo é muito difícil de atingir, de alcançar, de convencer de qualquer coisa e talvez nem valha a pena o esforço, mas o primeiro grupo ele talvez seja, as pessoas do primeiro grupo talvez sejam maliáveis à correção neutra. Fluidez que é talvez seja o mais difícil de todas as estratégias, que é isso, é tornar a informação correta o mais fácil de lembrar e fácil de assimilar que for possível. O que às vezes não é possível, porque a realidade, a verdade, ela é complexa, ela é cheia de nuances, ela tem, a ciência especificamente não produz certezas absolutas, etc., mas na medida do possível tentar tornar a informação correta ou mais fluida e fluida no sentido de memorável e assimilável é possível. Infelizmente, isso é um fato da cognição humana, um slogan vale mais do que mil papers e veja como isso é um slogan. Então, é tentar ao fazer a correção neutra, tentar fazê-la com o máximo de fluidez possível. repetição, a informação correta, tem que circular, tem que circular o máximo possível, tem que ser repetida e repetida, porque a familiaridade é um fator que entra na fluidez, as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas ouvem muitas vezes seguidas. E a estratégia mais sofisticada de todas, e isso é para quem vai trabalhar produzindo textos, produzindo conteúdos, etc., que é o chamado sanduíche da verdade. Como é que faz o sanduíche da verdade? O sanduíche da verdade é uma estratégia criada por um, na verdade, por um grupo de psicólogos e linguistas, também a fonte está nas minhas referências daqui a pouco, que é, um, quando você vai fazer uma tentativa de expor um fato, quando você vai fazer uma tentativa de desmentir uma peça de desinformação que está circulando por aí, é abrir com os fatos, a primeira coisa é, vacinas são seguras, é, só depois alertar para, para, para o mito, para a mentira que você está querendo combater, não abra com a mentira, ou seja, não, não, não comece assim, tem gente que diz que vacinas causam autismo, mas isso é falso, não faça isso, porque, você já deixa a associação entre vacinas e autismo na primeira linha do seu texto, isso é, se a pessoa não ler o texto até o fim, se ela ler sem prestar muita atenção, é essa associação que vai ficar na cabeça dela, então, abra com os fatos, alerte para o mito, para a mentira que você está querendo desmentir, mas assim, depois de dar o fato, de uma forma rápida, sucinta, e só uma vez, não insista no mito, em seguida, denuncia a técnica de manipulação que é usada, a pessoa que, as pessoas, ou o grupo que está propagando esse mito, está usando da falácia tal, ou está, denuncia a técnica de manipulação, e depois, completando sanduíche, é outro pão, o pão e o pão, são os fatos, reafirme os fatos, e, se por acaso, o mito, ele tenta explicar alguma coisa, estivar, porque, porque, a idade, se o mito oferece uma explicação, por exemplo, para a coincidência entre a idade em que as crianças recebem vacinas, e a idade em que o, o, o autismo é diagnosticado, existe uma certa coincidência, porque as vacinas são infantis, e o autismo surge na, na infância, é, feche reafirmando os fatos e oferecendo uma explicação alternativa, oferecendo a explicação correta, porque, é, se você tira das pessoas uma explicação, se você tira das pessoas algo que traz lógica para o mundo, é importante pôr outra coisa no lugar, se possível, claro, porque tem coisas que a ciência ainda não explica, tem coisas que não dá para ser, mas, se existir uma explicação, se existir uma explicação correta para aquilo que o mito está supostamente revelando, explicando, essa explicação correta é legal incluir ela no, no, no fecho da, do seu esforço de, de esclarecimento. Sanduíche, na verdade, é a melhor técnica que existe, até onde se sabe, baseada em evidências, e ela deveria ser mais usada, na verdade, a gente usa muito pouco isso, é muito intuitivo abrir com o mito, ou, geralmente, ironizando o mito, veja esses idiotas que disseram aquilo, tal, não é uma boa estratégia. As minhas referências são essas, Tim Caulfield é um pesquisador canadense extremamente competente de desinformação e combate à desinformação, esse paper dele que ele publicou durante a pandemia é um clássico já, o manual da desmistificação, desculpe, do Tim Cook é o melhor resumo de estratégias de combate à desinformação que eu conheço, essa versão que está linkada aqui no TinyURL é uma versão em português, uma tradução que foi feita na Unicamp, inclusive, é isso aqui, é o meu jabá, é um livrinho que eu escrevi sobre negacionismo, a psicologia e a filosofia por trás do negacionismo, saiu ano passado, e esse último é o livro do Vanderlinden que saiu mês passado, na verdade, e é brilhante, ele resume a ciência sobre desinformação e o papel das mídias sociais nesse processo e a psicologia desse processo sim, praticamente todos os papers que eu li para escrever os meus livros, os meus artigos, etc., estão lá citados e ele resume e encadeia a narrativa de uma forma muito, muito boa. Para quem se interessa por esse assunto, eu não posso recomendar o suficiente esse livro, eu acho que ele realmente é um marco, é um divisor de águas. E, bom, queria encerrar agradecendo o convite, esses são os meus contatos, eu ainda estou no Twitter, apesar de tudo, esse é o meu e-mail, o endereço da revista Questão de Ciência, que é onde vocês acham o meu trabalho e o material jornalístico que o Instituto de Questão de Ciência produz e divulga, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agora, por favor, perguntas, dúvidas, críticas, dilemas, etc. Obrigada, Carlos, muito boa apresentação. Pessoal, perguntas, comentários? Vamos lá. Ana Paula, primeira. Olá, Carlos, boa tarde, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Eu sou aluna do mestrado da Faculdade de Enfermagem e a minha pesquisa é sobre a prática baseada em evidência frente à desordem informacional. E aí, eu vim compartilhar um pouquinho com você de alguns dilemas, né, que no decorrer dos meus estudos eu tenho tido e eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião, que é no sentido das práticas integrativas complementares, que muitas pessoas acabam conhecendo por meio da homeopatia, acupuntura, fitoterapia, mas que existem muitas outras, né. E assim, eu entendo muito o valor da prática baseada em evidência, principalmente considerando a área da saúde, né, mas eu vejo também que às vezes a gente tenta colocar tudo no mesmo pacote e generaliza tudo como se aquilo não fosse importante. E aí, quando a gente começa a estudar Paulo Freire, a gente entra numa pegada mais de educação e saúde, a gente vê o quanto que isso é importante, né. Então, muitas vezes eu fico nesse dilema no sentido de que é importante, sim, a gente considerar as evidências, mas qual é o lugar das experiências e das outras terapias, como por exemplo a acupuntura, que muitas vezes não se encaixa na caixinha de produção de ciência e evidência da forma com que a gente tem hoje. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua percepção em relação a isso. Olha, assim, acho que a gente tem, né, nessa confronto, para usar uma palavra um pouco forte, entre prática baseada em evidências e práticas complementares, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como você falou, as práticas complementares elas são uma caixa muito, muito heterogênea. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre, como você citou Paulo Freire, etc., entre as práticas que têm, digamos assim, algum tipo de raiz cultural, porque uma coisa é, sei lá, no Brasil, por exemplo, homeopatia é algo que está aqui desde o tempo do Império, ou práticas baseadas em tradições de povos originários, etc., elas têm um peso cultural, um peso afetivo, que, obviamente, tem que ser levado em consideração. Por outro lado, práticas como quiropraxia, que foi inventada aqui nos Estados Unidos há menos de 100 anos, está chegando no Brasil agora, e está lá no... Por quê? Quer dizer, não tem, além de não ter nenhuma base em evidências, não tem nenhum enraizamento no país. Por que a gente está deixando essas coisas se enraizarem no Brasil? Então, esse é um primeiro ponto, quer dizer, é separar o que tem, realmente tem valor cultural e afetivo do que é alguém querendo vender. Porque tem muita coisa que entra no PNP, especificamente, que é lobby de gente que fez um cursinho aqui nos Estados Unidos, na China, não sei aonde, e chegou aqui e falou, ok, agora eu preciso começar a vender o meu peixe. Então, primeiro tem essa distinção. Eu acho que a segunda distinção, e aí é a seguinte, o que quer dizer algo ser baseado em evidências? Eu sei que tem a pirâmide das evidências, tem um jeito meio mecânico de lidar com evidência que é errado, inclusive, quer dizer, é você ficar aplicando formulinhas, gabaritinhos nas coisas e tal. Mas, falando de prática baseada em evidências, no sentido mais profundo, como a prática baseada em evidências deveria ser ou deve ser, almeja ser e é quando é bem conduzido, é o quê? É aquilo que você pode afirmar com alguma confiança que é seguro e vai produzir um efeito específico. Efeito específico, quer dizer, não é só placebo, não é só conversa, não é só... tem efeito específico, quer dizer, aquele, se a pessoa melhorou, foi, você pode afirmar com honestidade intelectual que foi a terapia, o tratamento, o medicamento, o que quer que seja, que produziu aquele efeito. Se a prática não é baseada em evidências, nesse sentido, você não pode afirmar nem que ela é segura e nem que ela produz efeito específico. E tem coisas, infelizmente, que tem valor cultural e afetivo das quais não se pode afirmar que elas geram efeito específico e que elas são seguras. Quer dizer, um caso que eu e a Natália, a gente vive contando, é da Aristolóquia, que é uma planta comum na Europa Oriental e até a Ásia, e ela era parte da cultura tradicional de cura de inúmeros povos, da Bulgária à China. E quando ela finalmente foi estudada com base na prática baseada em evidências, descobriu-se que ela era um fator enorme de risco para câncer renal. Isso foi usado durante milênios como chás tradicionais, etc. E por quê? Porque a observação do dia a dia, a observação cotidiana, ela não pega isso. A pessoa tomou chá hoje e ela vai ter câncer daqui, que nem tabaco, por exemplo. então eu acho que a gente tem que ter essa lógica, essa clareza de que por mais que a gente reconheça o valor afetivo e cultural, a gente não pode afirmar que essas práticas são seguras ou eficazes. Claro, a homeopatia a gente pode supor que seja seguro, porque, falando de contas, é só água. Mas, mesmo assim, quer dizer, existe uma insegurança cultural gerada em torno disso, porque a pessoa pode não procurar um tratamento realmente eficaz, etc. Então, o que eu acho é que, do meu ponto de vista, as práticas que não são baseadas em evidência e que têm valor afetivo e cultural, primeiro, elas devem ser estudadas, porque, de repente, elas são seguras e eficazes. O fato delas não terem prova ainda não quer dizer que elas não sejam. Mas, caso elas não se mostram seguras e eficazes, isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que não faz sentido elas serem parte do sistema público de saúde antes de haver evidência de segurança e eficácia e caso a evidência de segurança e eficácia seja negativa. Mas, também, é aquilo, quer dizer, a OMS, quando ela fez a diretriz de práticas integrativas, o espírito da diretriz da OMS, que eu acho que vem sendo violada há muito tempo, inclusive, por pressão da China, várias coisas, era de que não vai dar certo se você chegar num lugar que tem práticas relacionadas à saúde culturais, ancestrais, etc. Chegar um homem branco de jaleco lá, chutar o xamã, o curandeiro, o que quer que seja, a figura tradicional de cura lá, falar, esse cara só fala merda, vem aqui, eu vou te dar uma injeção. É óbvio que não vai funcionar assim, você tem que estabelecer um diálogo, você tem que interagir, mas você não pode perder a clareza de aquilo que se pode afirmar que é seguro e eficaz, aquilo que não se pode afirmar que é seguro e eficaz, e que essas coisas, por causa disso que se pode afirmar ou não, tem que ter pesos diferentes, tem que ser tratados de forma diferente, e o que não tem evidência clara de segurança e eficácia, não deve ser sustentado com dinheiro público. A gente tem uma outra pergunta aqui, Leandro, por favor. Olá, é um prazer estar falando, opa, prazer falar com o Carlos, ainda que é distância, tudo bom? Filho, vem. Eu queria tocar especificamente no assunto área médica, você mencionou que a homeopatia é inócuo, mas se o cara errar na diluição dos produtos que ele está colocando ali, já teve caso de gente que morreu por manipulação mal feita de produtos homeopáticos, de preparados homeopáticos, inclusive nessa cidade onde eu estou agora. Então, Campinas, quer dizer, não é tão inócuo assim, mas a classe médica agora, durante a pandemia, se revelou um problema aqui no Brasil, quer dizer, claro que tem vozes importantes, que buscam seguir a ciência, mas o que eu tenho ouvido, eu tenho bastante contato com a sociedade em geral, eu pedalo agora, aqui em vários grupos de pedal, eu ouço o que as pessoas falam, a sociedade atribui aos médicos uma autoridade, na minha opinião, indevida, e muitos médicos bem formados, bem formados não, mas formados em boas escolas brasileiras, falam qualquer tipo de bobagem, e qual é o caminho que a sociedade pode tomar em relação a isso, agora, um professor da USP, não, o certo é diminuir o número de escolas de medicina, temos que garantir a boa formação, só que muitos desses caras, desses picaretas, foram formados nas melhores escolas de medicina brasileiras, qual é o caminho, se é que tem um caminho? A boa pergunta é de um milhão de dólares, mas eu acho que talvez o principal caminho seja interferir nos cursos de medicina para mudar a cultura médica, porque realmente, existe uma, e isso é um negócio difícil, porque é uma cultura que se reproduz, os médicos jovens têm aula com os médicos velhos, porque assim, existe uma cultura, que é a chamada medicina baseada em narrativas, que é o médico que decide, que tratamento com base no que ele aprendeu na faculdade, quer dizer, aquela ciência que ele viu na faculdade, mais a experiência pessoal dele, o que ele viu, ele sente que funcionou ou não com os pacientes dele, mais a opinião dos colegas, esse era o paradigma clássico antes dos surgimentos da medicina baseada em evidências, e os caras continuam agarrados a isso, porque é uma questão acho que de ego, inclusive, quer dizer, o que esse cara que fez esse paper sabe, a minha experiência pessoal vale mais, etc, e a cultura médica, ela cria esse senso de autoridade, da minha experiência, é super válida, a minha experiência enquanto clínico, é o guia supremo, que é muito engraçado, mesmo você conversando com médicos que são boa gente, que técnicas baseadas em evidências e tal, eles escorregam, volta e meia eles dão umas carteiradas durante a conversa, eles não percebem que eles estão dando, mas eles dão, quer dizer, esse senso de autoridade epistêmica superior da experiência clínica é algo que acho que tem que ser combatido em nível cultural e educacional, e é um problema que começa nas faculdades, não no número das faculdades, mas na cultura realmente que passa pela formação doméstica. Pedro? Oi, Carlos, obrigado pelo seminário, uma pergunta sobre as redes, que você faz divulgação, já tem livros de divulgação científica, mas também tem muita pressão para a gente ocupar as redes e fazer divulgação científica também nas redes, mas eu queria saber sua opinião sobre se isso é jogar na casa do adversário, se é possível essa ocupação das redes e não ser atropelado pela própria dinâmica do negacionismo? Olha, a pergunta que o Tesler fez sobre a cultura médica, a pergunta é de um milhão de dólares e a de dois milhões de dólares, porque é complicado. Quem dá mais? Quem dá mais? Porque assim, é aquilo, por um lado, existe a questão disso, a natureza odeia o vácuo, se quem tem a informação correta não está ocupando espaço, quem tem a informação incorreta obviamente vai se expandir com mais facilidade. Por outro lado, o sistema de incentivos das redes, a forma como os algoritmos decidem o que vai ser apresentado, o que vai ser sugerido e a forma como o engajamento funciona é gerado, minimiza e minimiza de forma trágica o alcance do conteúdo que não é raivoso, que não é conspiratório, que não estimula ódio, etc. O Vander Liden, que eu estou recomendando o livro dele até não poder mais, no livro dele ele tem um gráfico que mostra as redes dos grandes, dos cientistas mais famosos dos Estados Unidos, que fazem divulgação científica, etc., e dos antiváxicos. Elas, assim, o espaço intermediário é praticamente vazio, então, os cientistas estão falando só entre si e os antiváxicos estão falando também só entre si, quer dizer, o que se produz nas redes não fica dentro da bolha, não chega nas pessoas que realmente precisam ouvir aquilo, por causa da forma como as redes são estruturadas, como os algoritmos funcionam, que são as redes, o Facebook, Twitter, o Instagram, eles são como máquinas caça-níqueis, né? O objetivo deles é manter você puxando a alavanca o máximo de tempo possível, e para fazer isso eles têm estratégias e estruturas que tornam muito, muito difícil a informação correta chegar em quem está mergulhado na informação incorreta, então, eu não sei até que ponto fazer divulgação nas redes é útil e até que ponto é psicologicamente sustentável, porque se você consegue entrar na bolha do outro lado, o que volta é uma onda de ódio e agressão horrível, né? Os massacres virtuais aqui, comunicadores de ciência que trabalham nas redes ou trabalhavam nas redes sofrem ou sofreram ou sofrem é de amplo conhecimento, então, eu acho que é meio uma aposta e tem um outro problema ainda que diminui a eficácia da comunicação correta nas redes é que a comunicação incorreta ela tem mais meios de alcance, um movimento antivacinas ele pode atrair pessoas que desconfiam do governo, desconfiam das grandes empresas, que estão preocupadas com a saúde das crianças, que acreditam em teorias da conspiração que são conspirólatras, fanáticos, etc. Então, eles têm vários pontos de entrada e de acesso. A informação correta tem menos, porque a gente está falando da ciência, a gente está falando dos fatos. Então, o público, o tipo de curiosidade que a gente atende é menor do que a gama de curiosidades que o pessoal da pseudociência e da desinformação atende. Então, é uma batalha muito, muito desigual. Tentando responder a sua pergunta, vale a pena? Talvez valha, mas é uma briga morro acima e eu acho que a melhor estratégia é produzir um conteúdo de qualidade que faça um mecanismo econômico, o pessoal chama de sequestro algorítmico, que é você tentar descobrir qual é o hashtag, o tema negativo que está chamando atenção e se referir e tratar daquilo, quer dizer, por exemplo, vacinas e autismo, por exemplo, porque aí talvez o seu conteúdo comece a circular entre as pessoas que estão vendo o conteúdo falso sobre aquele assunto, mas tem que se preparar para o backlash, mas eu acho que a melhor estratégia é produzir um bom conteúdo, publicar em algum lugar estático, um website, um blog, YouTube, hoje em dia tudo é vídeo, e nas redes sociais basicamente jogar o link e sair correndo, porque ficar nas redes, engajar nas redes é psicologicamente desgastante e me parece contraproducente. Mais perguntas, comentários? Tem aqui um comentário postado no chat. Oi, Carlos, parabéns pela esclarecedora e sistemática apresentação. Felipe Santos, o nome. Acredito que a desinformação causa estrago no progresso da ciência, sobretudo no ingresso de novos cientistas à sociedade e agride majoritariamente aqueles sem acesso à informação, sendo possivelmente um problema de base educacional, embora a desinformação ainda sobreviva em todas as classes sociais. Nesse aspecto, teorias conspiratórias ganham maior visibilidade a um público leigo frente às teorias científicas. Infelizmente, dada a expressiva desigualdade socioeconômica no Brasil, divulgar e compartilhar ciência ainda é algo de nicho. Como compartilhar ciências então a um público geral acessível a todos e de formação tão eficaz como a desinformação é compartilhada? Bom, primeiro é, nunca vai ser tão eficaz quanto a desinformação. Não adianta, porque assim, é o que eu digo, a verdade ela sofre do grande problema de ser verdade. A desinformação ela pode ser desenhada para viralizar, você pode criar a mentira perfeita para entrar na cabeça das pessoas e as pessoas quererem apertar o botãozinho de compartilhar. A verdade às vezes ela funciona assim, às vezes não, porque a verdade é a verdade, você não molda, você não constrói a verdade, ela existe, ela está aí. Então, nunca vai ser tão eficiente. Tendo dito isso, eu acho que a gente pode voltar às partes boas notícias da minha apresentação de que o público que cai em teorias de conspiração, que realmente rejeita a informação correta, que se recusa a aceitar evidências, é uma minoria. O problema é que é uma minoria extremamente barulhenta e é uma minoria que por causa dos algoritmos das redes é extremamente visível, porque é ela que gera mais engajamento. O ódio e o radicalismo são propulsores de engajamento. Mas o fato de que as pessoas que são meramente curiosas, que poderiam se beneficiar da informação correta, que apenas estão enganadas, não são radicais, elas só acham que vacinas fazem mal porque alguém em que elas confiam disse isso para elas e elas nunca ouviram uma boa explicação de por que isso está errado. Essas pessoas existem, elas estão aí. E a gente tem que fazer a informação correta chegar nelas. E as redes talvez não sejam, as redes sociais talvez não sejam o melhor veículo para isso, mas existem outros veículos, existe a imprensa, existe o contato pessoal, o contato pessoal é a melhor forma de compartilhar a informação correta que existe. o cara a cara desarma a agressividade. Essas pessoas existem, elas estão por aí, a gente tem que falar com elas e o melhor forma que se sabe de estruturar a apresentação da informação correta é o sanduíche da verdade. Quanto às desigualdades socioeconômicas que você citou, uma forma de moldar a informação correta é pensar no público que você quer atingir e construir a sua mensagem de uma forma que seja interessante para esse público. Quer dizer, não adianta você se você tem pessoas que estão preocupadas se você quer falar sobre poluição do ar você quer falar sobre poluição do ar para quem? Se você quer falar para motoristas de aplicativo existe uma certa abordagem ao trânsito a fumaça se você quer falar da sua posição do ar para crianças é outra abordagem assim por diante é tentar revestir a sua mensagem de uma forma que seja interessante para o público que você tem em mente e tendo em vista aquele critério da fluidez construir a mensagem de uma forma que ela seja de fácil assimilação e fácil de lembrar porque mensagens fluídas elas ficam na cabeça das pessoas elas duram mais e elas se fixam melhor uma coisa que é que é uma coisa que é especialmente preocupante agora da questão das teorias de conspiração duas coisas preocupantes das teorias de conspiração primeiro é se a pessoa se radicaliza na teoria da conspiração ela meio que vira caso perdido ela se torna realmente imune a desmentidos a evidência não é que ela nunca vai sair da teoria da conspiração mas é extremamente difícil e é um trabalho ingrato a segunda coisa é que os desmentidos em geral eles tem que ser muito bem construídos se você vai a pessoa tem uma informação errada e você vai produzir um desmentido porque o erro e a correção coexistem na cabeça da pessoa então você tem que dar fluidez para a correção para quando a pessoa for pensar no assunto de novo a correção ser acessada com mais facilidade do que o erro porque senão ela se perde enfim acho que eu não respondi muito mas enfim o Felipe colocou no chat esclarecedor muito obrigado acho que tem mais uma pergunta aqui Ana Paula é o tema é muito interessante vai vindo várias reflexões e aí eu tenho mais uma questão que quando você falou das estratégias eu achei muito interessante mas eu fiquei pensando no sentido de cabe a quem usar essas estratégias porque uma coisa que o professor Leandro até já falou uma vez comigo e isso ficou muito enraizado é que médico não é cientista não é necessariamente porque a pessoa teve uma formação de ensino superior que ela domina as técnicas e você ser cientista e divulgador científico já é uma outras habilidades que a gente tem que desenvolver e você enquanto jornalista eu vejo que tem a especialização de jornalismo científico mas até pouco tempo atrás isso não era muito comum no Brasil o Atila Natália Pasternak algumas pessoas conseguiram se destacar eu acho que a pandemia ela foi uma plataforma para conseguir mostrar a importância da divulgação científica e aí eu fiquei pensando nessas estratégias quem deveria utilizar essas estratégias e quais seriam as possibilidades de regulação a nível de política pública sabe porque a gente sabe que as redes sociais ela tem diversos problemas apesar dos seus benefícios ela também acarreta muitos prejuízos e acaba que fica muito terra de ninguém né então teve uma discussão eu não lembro exatamente mas sobre o que que poderia como que seria essa regulação da internet mas acabou não dando em mais nada e aí eu fico pensando assim como que a gente consegue ter políticas públicas que realmente protejam a população das desinformações pensando na divulgação científica bom olha é complicado eu discordo fundamentalmente de quem acha que as redes sociais deveriam ser um estado anarquista porque é aquilo quer dizer como jornalista jornalista da velha guarda sou do tempo do jornal impresso eu tenho muita consciência de que quem tem um espaço que expõe coisas ao público tem um dever de curadoria sobre esse espaço e o que as redes sociais elas em geral alegam é que elas não tem dever de curadoria nenhum porque elas são a gente está só pondo a plataforma no ar as pessoas põem lá o que elas quiserem mas o fato é que os algoritmos são uma curadoria só que eles são uma curadoria feita para maximizar engajamento para maximizar exposição a anúncios para maximizar a captura de informações pessoais quer dizer então eles já tem uma curadoria só que é uma curadoria cínica na verdade então quer dizer cobrar deles um dever de curadoria mais com um senso maior de responsabilidade social é algo que eu acho que deve ser feito agora como fazer isso não sei eu sei que existe gente pesquisando o assunto eu sei que existem algumas propostas aparentemente muito boas circulando por aí na União Europeia tem alguma coisa etc mas eu ainda não analisei essas coisas a fundo mas eu também tenho muito medo de que é possível realmente estragar os benefícios que está existem benefícios da livre expressão do direito de crítica dá para ir longe demais e eu acho que a gente por causa da pandemia muita gente acabou minimizando esses riscos e o fato é que eles existem quer dizer é aquela história quando o governo federal o novo governo federal o governo Lula a Advocacia-Geral da União apresentou aquela proposta de combate a fake news dizendo agora nós vamos processar quem divulgar informações falsas que prejudiquem a implementação de políticas públicas na verdade eles não decidiram fazer isso foi uma minuta uma carta de intenções quase a primeira coisa que me ocorreu é se essa diretriz existisse no governo Bolsonaro todo mundo que falou mal de cloroquina seria processado fora questões abstratas filosóficas de direito à expressão etc existe uma questão muito prática que é o que é mais perigoso para a sociedade a livre circulação existir esse poder de qualquer um dizer o que quiser ou a restrição existir o poder de controlar o que vai ser dito são dois poderes que podem ser abusados mas qual corre mais risco de ser abusado e qual caso o abuso é mais prejudicial para o conjunto da sociedade eu acho que hoje em dia na situação específica das redes sociais o poder de dizer qualquer bobagem é mais prejudicial do que algumas formas de poder de de regular o que vai ser dito mas eu tenho muito medo de que esse poder de regular pode surgir de alguma forma que seja extremamente prejudicial resumindo eu acho que as redes tem que ser cobradas em alguma forma de responsabilidade social mas eu tenho muito medo de que essa cobrança acabe sendo gerando um problema pior do que o que a gente tem hoje mais perguntas comentários um comentário assim dentro os divulgadores que a gente tem eu acho que uma pessoa que acaba furando um pouco a bolha é o Dráuzio o Dráuzio Varela é uma uma pessoa que acaba eu acho que conseguindo um espectro mais amplo de pessoas o que que você entende que ele faz diferente da sua receita o sanduíche certamente ele sempre faz eu nunca tinha ouvido essa essa explicação de como como você realmente tem que colocar né construir a sua a sua explicação ele certamente ele sempre pauta a explicação dele dessa forma né mas você consegue enxergar onde que está o segredo dele é a globo atrás é o o Dráuzio é uma convergência de fatores né carisma ele eu acho que assim ele tem algumas algumas características primeiro ele está na tv aberta e na tv aberta de grande audiência e tv aberta apesar das notícias da morte da tv aberta tal ainda é o o grande né a grande transversalidade da sociedade brasileira é a gente né ah não porque eu só fico no streaming e bababababá ainda é uma minoria maior parte da população ainda está é elitizado sem dúvida na tv aberta isso é um fator outro fator são obviamente as qualidades pessoais do Dráuzio ele é um ótimo comunicador ele é ele é carismático ele explica muito bem ele é muito claro e ele e ele passa confiança né ele as pessoas ouvem o Dráuzio elas têm um engajamento emocional de que esse cara está dando a real é uma coisa pessoal dele ele obviamente sabe do que está falando ele sabe usar bem a autoridade cultural do médico aquilo que a gente estava falando com o com o Leandro o Tesler de que autoridade cultural do médico pode ser muito mal usada tal o Dráuzio é um cara que sabe que essa autoridade cultural do médico existe e ele usa muito bem e a questão é o Dráuzio está aí faz muito tempo eu acho que ele foi um dos primeiros médicos brasileiros a dar a cara para bater na área da divulgação ele começou a fazer isso numa época em que médico aparecer em programa de rádio era mal visto era que nem divulgador de ciência na academia hoje em dia o que esse cara está fazendo dando entrevista quando ele devia estar aqui no laboratório preenchendo relatório fapéspita ele começou então acho que assim quando a polarização o ódio chegou ele já era um nome estabelecido ele já era um nome estabelecido então isso é muito importante mas isso não quer dizer que ele não seja vítima de ódio quer dizer ondas de ódio contra o Dráuzio surgiram durante a pandemia a questão é que ele não liga quer dizer ele não está nem aí ele realmente está acima dessas coisas mas então eu acho que é isso quer dizer a qualidade é o uso inteligente da autoridade é a exposição numa grande mídia de grande alcance popular e o fato de que ele já era um nome respeitado antes do negacionismo e da polarização chegar eu acho que esses fatores são os principais pessoal mais perguntas comentários não então vamos agradecer ao Carlos muito obrigada pelo pelo coloquio pela sua disposição aí em conversar com a gente obrigada mesmo foi muito bom eu agradeço pena pena que não dá pra gente bater palma eu agradeço a paciência de vocês comigo e é isso paciência foi um prazer muito obrigada até mais boa tarde pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto